Fala, fala galera do YouTube, boa tarde, um braço pra todo mundo por aí, tá bom? Quem não me conhece, eu sou mal assombrado, motorista de bitrem, moro no interior e hoje eu vim falar pra você a respeito de Rádio PX. Bom galera, é o seguinte, eu faço muito a linha de Santos, carregado de açúcar, soja, milho, essas coisas. Cara, aí eu vou falar uma coisa pra você, o Rádio PX veio pra ajudar a gente no caminhão, pra levar a gente de um acidente, avisar quando tem guarda rodoviária, avisar séries de coisas, animal na pista, criança atravessando, pedaço de pau no meio da rodovia e tudo mais. Cara, mas uma coisa que me irrita, me irrita, me dá muita raiva, é o tal do balaieiro. Essas molecada que não sabem falar no PX, paga mil e trezentos, mil e quatrocentos, a quase dois mil reais num rádio, enche de bip, que é aqueles bip que enchem o saco, aqueles bip chato pra caramba, sabe como é que é, né? Quem sabe aí, sabe do que eu tô falando. E quando você tá descendo na Serra de Santos, é a hora que você mais tá precisando do Rádio PX. Porque quem sabe, ali fica a guarda rodoviária, é caminhão quebrado, é trânsito que para do nada, tudo isso daí. Na hora que você tá mais ali atento, desculpa aí, atento pra ouvir o cara lá na frente, que já tá na sua frente descendo, reportar pra você, aí tem aqueles caras com aqueles bip, ó coitado, ó coitado, não sei o que, não sei o que, sabe? Cara, isso irrita. Você que trabalha com caminhão e tem essas porcarias desses rádios, deixa pra falar isso na hora que você estiver longe dali. Mas a gente que tá na Serra ali, se livrando de um acidente, alguma coisa, cara, pensa que você que tá fazendo esses balaios de gato aí, nessas bagunças com o seu Rádio PX aí, tá atrapalhando quem tá vindo ali. Porque às vezes o cara tá até vindo ali com o caminhão, um probleminha, um defeitinho, mas o cara ele tá tentando descer usando o profissionalismo dele. Só que às vezes o cara tem um PX dentro do caminhão, ele tá ouvindo tudo que tá se passando na Serra. Às vezes ele quer evitar um acidente, ele já vai freando antes, ele já dá um jeito de jogar no acostamento, quando tem, numa área de descanso, que ali na Serra tem bastante. Mas não, cara, é incrível. Todo mundo sabe do que eu tô falando. Quando chega na hora de descer a Serra, é incrível, cara. Como aparece balaieiro, e os caras ficam falando besteira, xingando, xinga até a namorada ou mulher da gente que estiver dentro do caminhão. Cara, uma molecada tão, sabe, sem noção, umas pessoas tão sem noção, que, gente, tem que pegar e respeitar os outros, não é bem por aí. Você entendeu? Eu acho que tá na hora, gente, de vocês pegarem e acordarem um pouquinho. Pô, nós somos profissionais, nós não somos nenhum amador, não, cara. Você entendeu? Quantos acidentes já devem ter acontecido ali por causa das pessoas que ficam fazendo balaio na Serra de Santos. Não deixa a gente ouvir um acidente, um guarda. Quantas vezes ele já não tomou multa? Porque na hora que o cara tá lá te formando, ó, tem bota em tal lugar, tem bota em tal lugar. E vocês tão fazendo balaio, atropelando os outros. Gente, deixa pra fazer balaio longe dali. Vocês vêm de lá do Mato Grosso, quieto, fala com um, fala com outro, sabe, tal, bonitinho, tranquilo, sabe, conversa do cadamento. Porque quando chega na Serra, que é a hora que a gente mais precisa, é a hora que tá o balaio. E às vezes você mesmo que faz o balaio, você mesmo que pega e fica fazendo bagunça, é a hora que você vai precisar e você não vai ser correspondido. Entendeu, galera? Então eu vou deixando esse meu recado pra vocês aí, ó. Tome um pouquinho mais de atenção aí, mais de cuidado, cara. Não vamos atrapalhar a rodagem do pessoal aí que tá descendo. Porque ali a gente desce com muita carga. E carga pesada. É muito caminhão descendo ali. Beleza, galera? Vou deixando meu recado pra vocês aí. Quem gostou, dá um likezinho aí, beleza, cara? Então eu não quero que ninguém fique chateado comigo, nem nada. Eu só tô dando um toque aí, cara. Porque chega na Serra, é a hora da gente se concentrar e não ficar escutando o balaio. Beleza, galera? Se entendeu, compreendeu? Mal assombrado sou eu. Um abraço, tudo de bom pra vocês aí. Que Deus acompanhe todos os motoristas que tá na rodagem aí. Um abraço, tudo de bom. Um abraço, tudo de bom.